Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Cigana Sulamita faz novas previsões, revela se Bolsonaro terá problemas com a sua saúde. Isso mesmo. Pessoal, a Cigana Sulamita hoje é um dos maiores nomes do misticismo brasileiro, uma das maiores videntes do Brasil, ganhando destaque não só no Brasil, nem em blogs, sites, podcasts, como internacionalmente também, e agora trouxe essas previsões sobre o atual presidente. Roda o vídeo da Sulamita. Então vamos colocar alguém que um dia já foi alguém visto como legal, antes de fazer tanta besteira, sempre fez, porque a intenção dele sempre foi implantar o socialismo aqui. Isso é fato. E aí vamos, o chuchu. Chuchu, você não sobe a rampa, chuchu. Desiste, chuchu. Gente, sobre a saúde do Bolsonaro, eu fiz um vídeo esses dias, mais ou menos umas três semanas atrás, Igor, tirei uma geral, não tem nada grave com ele, ele está emocionalmente muito sobrecarregado, se nós estamos, imagina ele, e eu não vejo nada grave para ele, para o nosso presidente. Eu vejo que ele está em uma sobrecarga espiritual e emocional muito grande, por isso que eu fiz a mandada de luz para ele no sábado. Então, é isso que eu vejo para ele. Mas tem um vídeo lá, acompanhe. O vídeo da cigana que eu fiz da saúde do nosso presidente. Vocês querem saber sobre o dia 12. Vamos à pergunta. Vamos lá, Igor, vamos à pergunta. Bolsonaro será preso ou o quê? Quem que mandou? Milhares de perguntas aqui, perguntando se Bolsonaro será preso. Eu creio que não, tendo em vista do que eu já tirei aqui antes, né? É o que eles estão tentando fazer, mas vamos ver o que é a espiritualidade. Mas Bolsonaro vai ser preso por quem? Segundo... Pelo... Cabeça de ovo? Cabeça de ovo, cabeça de ovo, né? É, afirmações de anônimos. O bolete foi chamado de anônimos. Provavelmente é petista, né? Não, imagina. PT é luz. Ah, ótimo. Vamos lá, então. Papel e canetinha na mão, né? Para quem quiser mandar alguma coisa para a cigana testar, para falar aqui no canal, nos vídeos, né? Ou mandar um mimo para a cigana, né? O cigana gosta de mimo, né? Quem não gosta? Caixa postal, Igor? 77135. Caixa postal 77135. O CEP é 05711. CEP 05711. 001. 001. Fica em São Paulo, Morumbi, tá? Rua Doutor Luiz Migliano. Rua Doutor Luiz Migliano. 1110. 1110, que é o correio de São Paulo, porque aqui nada funciona. Então, em todos os vídeos na descrição. Sempre na descrição de vídeo tem, tá bom? Vamos lá. Bolsonaro. Eu tenho até a raiva de fazer. Não pelo meu girassol, não. Mas das pessoas que vêm com essa ideia, né? É claro, o mal, né? Que ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso? Um cara que reconstruiu uma terra embaixo de uma pandemia, embaixo de cercado de gente ruim. Reconstruiu uma nação em quatro anos. Três e pouco, né? E foi atacado de todas as formas. Vai ser preso? Tem tanta porcaria aí pra ser presa? Né? Tanto ovo pra fritar? Vocês gostam de ovo frito? Vou jogar uma pimentinha em cima, assim, gostoso, né? Pra gente comer. Se nada vai ser preso, eu tenho que fazer essa pergunta, né? Porque eles... A esquerda levanta a hipótese e é claro que os girassóis se preocupam. Eu também. Eu também. Ficou uma, tá? A gente tem que deixar. É, eles estão tentando armar, né? É por isso que é o que eu falo. Sempre falei que o presidente... O presidente deveria, muitas vezes, ter ficado com a língua dentro da boca. Porque o mal pegava as palavras dele e distorcia tudo. Como tem muita gente que entra aqui e distorce o que a cigana diz. Não os meus girassóis, né? Já falei, meu canal é pra gente inteligente. Muitas vezes eu sou obrigada em falar entre linhas. Mas não, não. Vão tentar. Se ele der um vacilo, prendem ele, tá? Pode acontecer. Existe uma mera possibilidade? Existe. Tá? Existe uma mera possibilidade. Mas que a raposa, né? A raposa, a gente já saiu em outros jogos. Mas eu vejo as outras cartas muito positivas. Casa dos Caminhos. Aqui a mulher vem com uma pátria. A casa do cavaleiro. A proteção. Casa dos Jardinhos. Lírios. A pátria feliz. Então, é uma coisa que não tem fundamento. Então, é claro que eles estão armando pra que isso aconteça. Mas a proteção é muito grande aqui. E o fato que o bem vai prevalecer. Então, por mais que eles queiram ter provas, né? Criar. Inventar. Porque é isso que a esquerda faz. Eu repito. Mente cria. Olha, eu espero tudo. Pelo que eu sinto deles, eu espero qualquer coisa. E você que entra aqui, mas porque não gosta da cigana, pra dar pitaco, porque eu sou patriota. Acorda, desperta pra luz enquanto é tempo. A esquerda é das trevas. É demoníaca. E eu posso falar porque eu sou vidente de luz. Ela é demoníaca. Ela engana a sua mente. Ela ludibria você. Não cai mais nessa, não. Olha quanta coisa ruim acontecendo com pessoas. Não deixa o mal escravizar sua mente. E é principalmente subestimar sua inteligência. A esquerda é demoníaca. Acorde enquanto é tempo. Bom, a pergunta é algum recado pro dia 12, né? Eu vou deixar essa questão por último, Igor, tá? Porque eu não vou me estender muito, porque senão eu vou pagar um mico aqui. Eu vou cair em cima da mesa. Eu já tô tontinha, já. Eu vou finalizar, já, já, infelizmente, essa live, tá, gente? Então, mais uma pergunta antes de eu finalizar. Eu vou deixar por último. Igor, abre ali, por favor. Abre bem. Obrigada. É tão rápido, né? As perguntas que eu não consigo. Ainda mais que eu esqueci meu óculos lá em cima. Perguntaram... Eu li direito se eu moro nos Estados Unidos? Não. Eu tenho dupla cidadania espanhola e brasileira. Eu sou brasileira, nascida aqui. Eu tenho dupla cidadania, mas eu moro no Brasil. Eu luto por essa terra, eu amo essa terra. É a terra que eu escolhi para criar os meus filhos. Não, eu não moro nos Estados Unidos. Eu moro no Brasil, no estado de São Paulo. Bom, meus amigos, canal da Sulamita na descrição. Inscrevam-se lá. Vão lá falar que vieram do canal Quebra de Rotina ou do Central dos Videntes, onde você estiver vendo esse vídeo. Deixa seu like, inscreva-se nesse canal. Inscrevam-se lá no canal da Sulamita. E até a próxima. Bom, amigos, deixe a opinião de vocês nos comentários. Estou deixando o canal da Cigana Sulamita aí na descrição. Para quem quiser se inscrever, se inscrevam lá. Ativem aí o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos no canal da Sulamita também. Um forte abraço para todos vocês. E inscrevam-se no canal de uma das maiores videntes do Brasil. Até a próxima. Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí. O link do mapa astral. Você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento. e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida. Todas as informações. Passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa.